E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada aqui na Master Liga com o Bragantino no J-League, beleza? E lembrando, se você já curte a série, deixe aí nos comentários, hashtag Nalibertadores, bota aí, hashtag Bragantino Naliberta, essa vai ser a nossa nova hashtag pra gente estar indo disputar a Libertadores na próxima temporada, beleza? Então bota aí, hashtag Braganaliberta. E pra isso, nós temos que classificar em primeiro ou em segundo, né? Como vocês podem ver ali, o Bahia foi campeão na temporada passada, né? Já vimos que ele vai ser um adversário bem complicado. Bom, pra quem não viu a live, né? Das contratações, eu contratei o Ribagol, cara. E coloquei ele como camisa 10, como muita gente pediu, né? E contratei também o Ganso, tá? O Dona Izeste teve dificuldade pra manter ele aqui, mas acabou que ele conseguiu aceitar, né? A nossa proposta aí, de salário, de acerto de salário. Ele vai ficar pra próxima temporada também, beleza? Temos aí o nosso time formado já pra essa temporada. Nosso time celular é esse aqui, tá? Agora só eu deixa eu alterar esse banco aqui, que tá meio esquisito, né? Com calma, Inanda, Maruyami. Na Série A tem mais espaço aqui também no banco de reserva, né? Na Série B eram apenas 5 jogadores que podiam ficar no banco. Aqui já pode ser até 7 jogadores, né? Se não me engano, é isso mesmo, 7 jogadores. Isso é bem legal, cara. Bom, tô bando lá da início da nossa Série A. Vamos enfrentar o Cruzeiro, primeiramente, né? Temos a partida lá contra o Corinthians, que acabou disputando a final da Copa do Brasil. E também temos o Atlético Mineiro, né? E o próximo vídeo temos Flamengo, Atlético Paranaense e Chapecoense. De novo, né? Naquela vibe de 3 jogos por vídeo, vai ficar bem legal. Então, bora lá. Lembrando que mudamos de casa, né? Não estamos mais na casa do Bragantino, estamos na casa do Paraná. Mudamos aquele estágio maravilhoso. É um campo muito legal, né? Então, creio que vai ser bem na hora de jogar naquele campo lá. Bom, bora lá então. Todo mundo já tá certo. E só vamos empezar, começar essa Série A, que vai ser muito legal, beleza? E já deixa o like logo no começo, cara. Isso é bastante importante, hein? Então, bora lá, Mineirão. Mineirão, Mineirão, só vamos. Você que se liga na Globo. Nós temos cobertura no estádio de Mineirão, Cruzeiro e Bragantino. Maestro Júnior, Roger Flores. São os comentaristas da Globo. Júnior, o jogo começa. Galera, deixem nos comentários também. Vocês preferem o jogo com os comentários ou sem comentários do Luiz Roberto? Muita gente reclama, né? Que o Gilberto fica falando Bragantino, Bragantino, Bragantino o tempo todo. Eu até mesmo que concordo que isso é meio chato, né? Mas... Às vezes deixa o amigo ser narrador também ficar chato. Mas vai da opinião de cada um. Então, deixa nos comentários aí o mais votado eu vou estar aplicando no próximo vídeo, beleza? Vem de um bom momento, de vitórias cheias de confiança. Vem de um bom momento, de vitórias cheias de confiança. Chá, chá, chacota do Mineiro. Bora lá então, mano. Essa torcida é maravilhosa do Cruzeiro. Olha os caras chegando. Primeira finalização, Gatito, de boa. Nossa, velho. Olha os caras chegando. Panso. Cedo o xerifão aqui também, atrapalhou muito bem. A linha Martinho e o Gabriel vai bater para o gol. Panso na frente, mas não deu certo. E a pressão deu resultado, mano. Está aí. Primeiro gol da Série A do 1 foi nosso. Foi o Cruzeiro. Fazer 1 a 0. Belo gol, inclusive. Marquinhos Gabriel. Ou o Matheus Gabriel, não sei. Vai fazer 1 a 0. Isso. O Sérgio G bateu. Caraca, esse trabalho nem sabia que ele conseguia chutar direito. Mas quando ele perdeu a R2. Está chegando. A título defendeu, mas... Saiu com bola e tudo. Vamos lá. Anso. Boa, garoto. Olha o R2. Gol, gol, direita. Gol contra, mas... Contou com o mundo do R2. O cara do R2. 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 Gol, bateu na trave. Essa bola pegou no Fábio e entrou. Não sei se foi o Fábio exatamente. Esse aqui está no gol hoje, mas está aí. 1 a 0. Vamos lá, Alex. Gol na bola. Vai bater. Gol. Defesa do goleiro. Uma boa batida de falta. Corre, mas bateu colocado, cara. Que isso, Fábio? Até agora não sei que goleiro é isso. Eu não sei o que eu estou falando do Fábio. Nem li o nome do goleiro. O jogador de bagulho. A bater colocaram de novo sem ângulo. Ninguém aparece na área. Eu tive que chutar, mano. Eu tive que chutar porque ninguém apareceu. Olha só. O bagulho está ficando irritado. Ninguém apareceu ali. Pô, Sérgio Dias. Jogada aceita de preso, velho, mano. O Sérgio Dias está de volta. O que sabe de quem? Para fazer 2 a 1 para cima do Cruzeiro. Num jogo difícil. Dificílimo. Ele está ali para resolver uma jogada excepcional, individual. Deixou o jogador no chão, cara. Dois jogadores, na verdade, né? E está aí. Colocadinho. A batida colocada está de volta, mano. Para fazer 2 a 1 para cima do Cruzeiro. Ah, não. Não, velho. Caraca, quase. Como que eu dou um mole desse no finalzinho, velho? Quase o Gabriel faz mais um aí. No finalzinho, pessoal. Já pensou, Flamengo. Vamos lá. Tem mais uma rodada aqui. No finalzinho. Será que tem gol dele? Nossa, se defesaça do goleiro. E vai acabar, mano. É Vitor Eudes o nome do goleiro. Estava estranhando, né? Não tinha a face do Fabio. Dois a um. Que vitória excepcional para cima do Cruzeiro. Numa estreia da Série A. Estreia do Ribagou. Estreia do Ganso. Com a camisa bragantina em jogos oficiais, né? Beleza, o Havaí está querendo o Yasaki. Como eu estou querendo dinheiro e não estou nem aí para quando estou oferecendo. Porque eu coloquei ele disponível para transferência, né? Então eu vou vender esse mesmo, cara. Esse aqui está oferecendo, sei lá, um sexto do que lhe vale, né? Mas tudo bem. Eu vou vender mesmo assim. Porque senão ninguém vai oferecer, né? Se eu não colocar disponível para transferência. Bom, galera. E agora é o jogo contra o Corinthians. Vai ser em casa, na nossa casa. Um momento muito importante, né? Já que a gente vai estrear a nossa casa. Nossa nova casa. Em um jogo oficial. Então vamos lá. Provavelmente vai ser esse daí. E justo contra o time que a gente venceu na final por 6x0, né? Destruímos, para falar a verdade. Então bora lá. Vai ser muito interessante essa partida aí. Olha só. Vai começar nevando ainda, velho. Olha, de noite, cara. De noite. É a principal razão por eu ter colocado esse estádio, né? Porque de noite fica bem mais bonito. A beira do gramado fica escuro, né? Porque o refletor não pega lá. Só pega o centro do gramado. Por isso que eu escolhi. É o principal motivo de eu ter escolhido esse estádio aí. E nem vi que posição que a gente estava, cara. Tá, mas vocês viram aí, né? Mas eu não vi, não. Nem prestei atenção. Olha o cabeça de sangue de valsa. Como diz o Luiz Fernando. Agora o Lacek a gente vai conseguir destruir o Corinthians de novo hoje. Eu não sei, hein? Pô, lá Sérgio Dias. E bagou de cabeça. Botou para o Sérgio Dias. E ele foi para cima da bola. Sérgio Dias bateu para o gol para fora. Já assustou para caramba o Cássio, hein? Já não é o Walter, né? Da última vez. Nossa, que passe para o Gustavo, o artilheiro. Gustavo, para quem não sabe, é o artilheiro do Brasil, né? Tem mais gols que todos que atuam no Brasil. Mesmo na primeira, quando na segunda divisão, né? Ele fica lá de cabeça. Cássio para fazer uma boa defesa. Leque gol de esquerda. Que isso, Cássio? Aceitou, aceitou. O chute de esquerda do Alec para fazer o seu primeiro gol na temporada. De esquerda ainda. 1 a 0 aos 40 anos. Alec, gol! Mano, eu não sei o que tem no Corinthians nesse jogo, mas a defesa deles é muito fraca, né? Olha só, o Cássio aceitou tranquilamente. 1 a 0. A cara chegando! O que é isso? René Junior! Quase fez um golaço de cabeça, olha só. Infelizamento inesperado. Um belo cabeceio. Os jogadores de cara da galera, os jogadores paralelos, dois de mão zero a zero. Matheuszinho! Achei que não ia dar para finalizar. E fez açado do Cássio. Foi para jogar individual. As caras chegando. Gustagol. Primeira vez que a gente falou gol do Corinthians. Realmente está aí. Gustagol. Mostrando que vale. A jogada é gol de cabeça. Empata o jogo contra o Bragantino. E está aí. 1 a 1. Gustagol de novo. Defesaça do Gatito. Boa, goleiro. Olha o Ribagol. Não. De cabeça, mas isolou o Ribagol. Não é o dia dele. Boa. Olha o mito destruidor de corintianos. Não. Não. Sérgio Dias. Quase. Eu continuava para avançar mais uma vez. Se não o cara ia conseguir pegar lá. Eu tive que estar ali mesmo, mano. Caraca, mano. Quase. Quase. Boa, ganso. O Ribagol. O Ribagol bateu o colocado. Caraca. Que isso, time. Está muito complicado furar isso daí, mano. O Ribagol não está com sorte hoje para finalizar. O Ribagol sozinho. O Ribagol sozinho. O Ribagol sozinho. Caraca, que tirada foi essa? Linda. Boa, zagueiro. Gostei, hein? Olha só. O cabeceiro do Ribagol. Praticamente, eu tinha endereço de certo. Caraca. Primeira vez que eu vi tirar um cabeceiro no carrinho, cara. Que incrível. Oh, não saiu a bola. Boa, Sérgio. Nah, não. Tirar de bola é crota demais, né? Mas está aí, mano. Um grande jogo. Foi merecido esse resultado. Um a um. Primeiro empate, né? Na temporada. Realmente, seria meio mais difícil. Embora o Ribagol estivesse com azar hoje, foi o melhor jogador da partida, né? Tirou 7.0. Com esses dois resultados, estamos aí em quarto lugar, né? Eu nem sei que posição que a gente estava, sinceramente. Mas vocês sabem. Depois eu vi na edição. Mas está aí. Quarto lugar. Vai estar indo bem até agora, né? Foi grande jogo contra o Corinthians. Realmente, é muito difícil de enfrentar eles, né? Agora, lá, agora é Atlético Mineiro para a gente finalizar. Fora de casa. O meu irmão, que vai ser esse jogo mais um mineiro para a gente enfrentar no mesmo vídeo. Arena Atlético Mineiro. E bora lá. 54 mil pessoas. Mateuzinho de cabeça. Isolou. Normal do Mateuzinho isolar, né? Olha que gol. Bateu, não acredito. Passou perto demais. Olha que gol. Agora do Ribamã. Passou perto não, né? Passou um pouquinho longe. Passou perto não, tá com a posição, né? Passou no americano, além da Iberta. Não! Rapaz! Panso perdeu o tempo de bola, cara. Nathan Allan. Marcou o gol. Um gol de cabeçinha para você. Paragantino. É gol do Galo. Agora o Atlético Mineiro para fazer o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Olha que gol, não. Olha que gol. O que está fazendo, cara? O que você está usando a mão de cabeça? Todo mundo está usando a mão de cabeça, velho. Olha isso. Gol na tua frente. Mateuzinho. Salvou ali. Até o último instante que dava para chutar. Boa. Jogar do Ganso, cara. Mas sempre tem mais um marcando, né? Se manasse o triângulo, com certeza o goleiro ia pegar. O Suereton. Contejo. Vai Mateuzinho. Sérgio Dias. Eita. Aí deu mole, hein? Aí deu mole. O Nian... O Nianci. Zagueiro. Tentou pegar a bola, mas... Pegou. O Alec Gol faz esse gol. Está lá dentro. Depois de três pênaltis errados seguidos. O Alec Gol acertou. Gol. Sabe de quem? Tendo sofrido pelo Sérgio Dias também, que teve grande participação nesse gol. Agora o Alec Gol para fazer um a um gol de empate com o Galo. Olha o Ganso. Bateu para o gol. O zagueiro tirou. O Alec Gol faz. O Alec Gol faz. O Alec Gol faz. O Alec Gol faz. Está lá dentro o Mano. O Alec Gol. Mateuzinho. Que toque incrível. Toma. O Capitão hoje está inspirado. 2x1 aos 43. Bora, time. Bora, Braga. Foi para o Jogador individual. Ele bateu. Ah, mano. Eu fiquei na frente. Como que isso aconteceu, cara? Parabéns. Dois chutes e dois gols na tela de menina. Dois chutes. Olha lá, cara. Ah, ele passou por baixo das pernas. Está de sacanagem, cara. Como que isso é possível, velho? Eu sempre faço isso, galera. Sempre dá certo. Olha lá. Aí passou por baixo das pernas do zagueiro, mano. Justo no finalzinho. Aí está de queixo o último, velho. Ah, não acredito que o Alec Gol ficou na frente, cara. Não acredito que o Alec Gol ficou na frente. Caraca, velho. Vitoria merecida de um time que buscou ataque até o final. Meteram a mão no Bragantino, hein? Olha lá, velho. Atlético Mineiro, dois chutes e dois gols, cara. Inaceitável. Inaceitável. O que a gente passou agora, cara? Inaceitável, mano. We are Championship. Second round. Desse era quando vocês puderam ver. Começou a Copa da Série A, né? Da primeira divisão. Vai ser bem legal. Vamos enfrentar o Flamengo logo de cara. Porém, são fases de grupo, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Fases de grupo. Eu não sei se ele volta. Acho que ele volta, né? Não sei. Mas é isso. Vai ser bem legal escutar essa Copa também, né? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e seu favorito que isso ajuda pra caramba. Também não se esqueça de comentar aí. Hashtag Braga na Liberta. Essa é a nossa hashtag pra essa temporada, beleza? Não se esqueça de deixar o feedback aí. Que pode melhorar. O que está legal, né? E é isso. Lembrando também que tem uma vaquinha lá no Apoia-se. Está aí o primeiro link na descrição. Só pra gente comprar um PC novo pro ano. Porque esse aqui está... Embora seja bom, está no limite, né, cara? Nem perto de hoje a gente vai conseguir gravar direito, né? Porque a gente vai deixar até aí. Inclusive, eu estou dando um tempo na série de PS 2013 por causa disso. Está muito ruim de gravar. Está travando direto, né? Isso atrapalhando... Querendo ou não, atrapalhando na Jogatinha. Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. Valeu!